Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita E também fiz uma canção Fui no jardim, puli as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa tranca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpi todo o quintal Rocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse um Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala tudo de tebra batida Dei uma boa barreira, não ficou um brão de areia Na nossa cama pus a coxa de piquê Com as peradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no bochão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Repartirei o cabelo igual gente da cidade Rotina nova que me apertava um pouco Calça de brinranca toro e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou A jardineira foi sumindo no estradão 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 Obrigado.